Música Aquele espaço que você já conhece ficou ainda melhor. Agora com cobertura Wi-Fi, cafeteria, vício-livro para todos os gostos e um espaço mais amplo. E quanto maior a quantidade de livro, maior é o desconto. Livraria da Esquina. Quanto mais cultura, melhor. Livraria Playbooks. De livros à tecnologia. Nosso lugar é bem alto para quem gosta de livros, música e tecnologia. Com o cartão Fidelidade você ganha 20% de desconto na compra total em seus produtos em nossa loja. Nas compras online, acima de R$100 você ganha frete grátis. E acima de R$3 você ganha vários descontos na nossa loja. Livraria Playbooks. Tudo o que você queria em um só lugar. Venha nos visitar. Música Ei, você aí? Queto, você mesmo com essa cara de bunda mole. Tá com fome, mas está com pouco dinheiro no bolso? Calma, suas esperanças não acabaram. Venha para a cantina do Marcelo. Aqui a comida é tão boa e barata que você só sai quando estiver realmente satisfeito. Cantina do Marcelo. Aqui tem maquininha. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti